Bom, voltamos agora para o capítulo 14, Europa, movimentos do século XIX. No século XIX, inúmeras ideologias políticas surgiram ou foram reforçadas na Europa. Essas ideias receberam espaço por conta principalmente das transformações sociais e políticas ocorridas no continente e formaram a essência dos movimentos que vieram na sequência. Na pintura desta página, o artista registrou como bandeira tricolor da França foi definida em meio aos eventos revolucionários de 1848. Então, essa imagem e nas informações que foram expostas é possível relacionar a obra com alguma ideologia que você já estudou. Vamos ver isso à frente? Aqui na página 20, para entendimento dos temas desse capítulo, é importante que os conceitos referentes à ideologia e as estudadas no capítulo anterior sejam relembrados. Então, vamos lá. Complete o quadro a seguir com as principais características das ideologias destacadas. Bom, nós tivemos o socialismo, o anarquismo e o nacionalismo. O socialismo, o que que é? É a forte crítica ao capitalismo e à desigualdade. No campo teórico, defesa do materialismo histórico e do materialismo dialético. O anarquismo, ele critica a todo tipo de propriedade privada, defesa da abolição do Estado e de toda forma do poder sobre o indivíduo. nacionalismo, forte apego aos elementos da identidade nacional, como a cultura e a língua, ideia de defesa interna contra o estrangeiro invasor, defesa de um exército nacional, interesses da nação acima dos interesses das classes. A igreja católica, ela buscou apresentar sua visão sobre os acontecimentos e as transformações sociais do século XIX, em especial sobre os avanços do capitalismo. Aponte três características da chamada doutrina social da igreja. A igreja, ela defendia que a busca incessante do lucro estava corrompendo os valores da sociedade, corroendo a ética e a moral. A igreja acreditava que o capitalismo não conseguia dar respostas aos desafios da sociedade. No entanto, defendia que o socialismo também deveria ser evitado, uma vez que criticava a propriedade privada. Três, marcas afirmativas corretas sobre o nacionalismo no século XIX na Europa. Para o nacionalismo, era importante a valorização da cultura nacional e, por consequência, dos símbolos da nação. Essa é uma das corretas. A outra, logo em seguida, é correta também. O idioma foi um forte elemento de identificação no nacionalismo. Então, essas foram as duas corretas. É a primeira e a segunda. Na página 21, vamos falar do movimento operário. Esse processo da Revolução Industrial, ele gerou alterações sociais em toda a Europa. A burguesia, que anteriormente era uma classe secundária, passou a ser a dominante, com maior poder político e econômico. É que, aqui no caso, a burguesia, ela passou a ter mais dinheiro. E aonde tem mais dinheiro, tem uma soberania. E a imensa massa de trabalhadores das fábricas, o operariado, organizou-se politicamente. Desde o começo do século XIX, os operários já haviam colocado em prática movimentos de reivindicação, por melhores condições de trabalho, como o ludismo ou o movimento ludita e o cartismo. O movimento ludismo, ele foi um movimento social que ocorreu na Inglaterra entre os anos de 1811 e 1812, como forma de protestar contra a exploração imposta pelo trabalho nas fábricas. Os membros desse movimento destruíam as máquinas consideradas a fonte de seus problemas, por relacioná-las ao desemprego e aos acidentes, porque naquela época acontecia muito acidente de trabalho. O cartismo teve início em 1838, seus participantes acreditavam que as reivindicações operárias somente seriam ouvidas se fossem colocadas de maneira política, para serem votadas no parlamento. E assim, ganharem a forma de lei. O nome do movimento se deve à Carta do Povo, escrita por William Lovetti, que registrava as reivindicações dos participantes. Os participantes desses dois movimentos reivindicavam mudanças na política inglesa, como o pagamento de salários aos membros da Câmara dos Comuns, para que os operários pudessem participar dela. O voto universal secreto para homens e a igualdade de direitos. O ludismo e o cartismo foi movimento e percussões de luta de trabalhadores ingleses, que buscavam melhores condições de vida, contudo não alcançaram totalmente seus objetivos. Isso daí era uma espécie de... eles lutavam, mas a partir disso, gente, os funcionários passavam a se unir e a fundar sindicatos. Hoje seriam os sindicatos. Naquela época não era visto como sindicatos, mas a população se unia para elas poderem conseguir se manifestar e querer melhores direitos, como hoje acontece com os sindicatos. Para compreender os movimentos ocorridos no século XIX, é preciso analisar o contexto social da Europa à época. O artista Honoré Dalmier, em sua obra, buscou representar o cotidiano das pessoas nesse período. Observe a pintura ao lado e depois responda as questões. Olha, pessoal, se vocês olharem bem, vocês vão estar vendo pessoas bastante humildes, de uma classe social bem pobre, sem muitas condições, até pelo traje das pessoas, pelo jeito das pessoas, pela forma de se vestir. Como parece ser a vida deles? Parece ser uma vida bem difícil e uma vida que exige muitos sacrifícios para poder viver. Então, é uma vida que aparentemente não é nada fácil. Sindicalismo. Ainda no século XIX, surgiu o sindicalismo, que é a união de operários em associações sindicais. Foi aquilo que eu acabei de falar para você. O objetivo era lutar por melhores condições de trabalho para os associados. Os sindicatos surgiram para organizar as reivindicações dos trabalhadores e desenvolver formas de cooperação entre eles. Na realidade, os sindicatos surgiram dos próprios operários, que eles estavam insatisfeitos com as condições que eles trabalhavam e os salários que eles ganhavam. E aí, um grupo se uniu e resolveu fundar o sindicato. Lembre-se que não é uma luta fácil. E muitas pessoas se associavam para ter condições de lutar pelos seus direitos. É assim que nascem os sindicatos e que vocês vão ver que, em muitas ocasiões, esses sindicatos, automaticamente, eles foram excluídos, foram proibidos e assim por diante. As internacionais surgiram num período de muitas mudanças na Europa, quando ocorreram lutas na Península Itália, que levaram à unificação dos reinos ali presentes e manifestações populares frequentes em defesa da liberdade e da consolidação de direitos. A atuação internacional do movimento operário preocupava os governos que temiam levantes às revoluções influenciadas pelas ideias propagadas por esses movimentos. De acordo com seu estudo sobre os movimentos operários do século XIX, compreende as lacunas do trecho a seguir. O ludismo era um movimento que defendia que o problema da desigualdade social estava nas máquinas que surgiram na Revolução Industrial. Já o cartismo tinha como prático organizar as indicações dos trabalhadores em cartas e encaminhar ao parlamento. Dois, o sindicalismo tinha traços que o diferenciavam dos movimentos anteriores de organização dos trabalhadores, como o cartismo e o ludismo. Com base nessa informação e em seus conhecimentos, complete o diagrama com as características desse movimento socialismo do século XIX. Luta por uma legislação que regulamentasse as relações do trabalho. Estratégia de cooperação, multa, influência de ideias socialistas e anarquistas. Então, quer dizer que essas mudanças teve muito a ver com as influências lá de trás. Revoluções de 1830, página 24. Com a derrota de Napoleão Bonaparte e a realização do Congresso de Viana entre 1814 e 1815, houve a restauração da monarquia na França. E o retorno da dinastia Bourbon ao poder. O último monarca dessa dinastia foi Luís XVI, guilhotinado pelos jacobinos durante a Revolução Francesa. Em 1815, a França passou a ser governada pelos reis Luís XVIII, irmão de Luís XVI. Embora tivesse laços com o passado absolutista, fez um governo relativamente moderado. Em 1824, Luís XVIII morreu sem deixar um herdeiro direto. Carlos X, irmão do rei falecido, foi coroado. Ao contrário de seu antecessor, o novo rei tentou implantar um governo centralizado. Muitas conquistas da Revolução Francesa, incluindo as liberdades econômicas e individuais, foram ameaçadas. Contudo, sua pretensão e a compra, o interesse de vários políticos, a exemplo dos liberais. Em 1830, um grande levante colocou fim ao governo de Carlos X e as suas pretensões absolutistas. A chamada Revolução dos Três Dias Gloriosos uniu liberais e alguns nobres esclarecidos contra o risco de retorno ao absolutismo. Com a queda de Carlos X, subiu ao trono Luís Felipe, que mantinha compromissos com a liberdade e os interesses burgueses, o que lhe rendeu o apelido de rei burguês ou rei cidadão. A Revolução de 1830 na França foi um sinal de contestação ao Congresso de Viena e ao desejo de restituir a monarquia absolutista na Europa. Esse sentimento de afirmação da liberdade e dos interesses nacionais acabou se espalhando pelo continente. Aqui mostra duas pinturas, uma de Luiz Adelaide, retrato do rei Luiz Felipe, de 1838, e a outra como se fosse uma luta novamente pela democracia. Aqui tem, interpretando documentos na página 25, para vocês fazerem. Luiz Felipe, na página 26, Luiz Felipe permaneceu no poder por 18 anos e não conseguiu acabar totalmente com a crise política e social na França. O absolutismo europeu era cada vez mais questionado e a difusão das ideias socialistas fortalecia a insatisfação já presente na população. A França, assim como grande parte da Europa, vive um período de contradição. Estar ciente desse fato é fundamental para entender os acontecimentos de 1848. O francês Léon Coginete buscou retratar o ambiente que envolvia as Revoluções de 1830 na obra Cenas de Julho, de 1830. O artista pintou um cenário esfumaçado comum em campos de batalha, onde três bandeiras danificadas estão expostas. As manchas de sangue das bandeiras indicam a violência dos eventos e o sacrifício dos que lutavam. A permanência das bandeiras erguidas, mesmo nessa situação conturbada, representa a resistência dos revolucionários. Organizando a história, é mais um exercício para vocês fazer. E Revoluções de 1848. O governo de Luiz Felipe na França, embora não tivesse caráter absolutista, era elitista, ou seja, privilegiava os setores mais ricos da sociedade, como a burguesia e a nobreza. Ao direcionar seu governo para os interesses da burguesia, Luiz Felipe despertou a oposição da população pobre, dos republicanos. É lógico que se ele ia favorecer os ricos, a burguesia e a nobreza, a população ia ficar cada vez mais numa situação difícil. E aí, é óbvio, eles começam a se movimentar para mostrar ao rei que eles também tinham outros interesses e vontade que isso acabasse. E eles queriam que desse início à república, que começasse, ao invés da monarquia, começasse a república. Esse era o maior interesse. E, infelizmente, foi através da violência. E gerou vários problemas naquele período, né? Aumentar o imposto, criando uma nova onda de insatisfação popular, que foi contida com muita violência. Em 1848, esses conflitos foram aprovados na nova Constituição para a França. O documento estabelecia que o poder legislativo seria composto de uma assembleia eleta por voto universal. E assim, foi eleito Luiz Bonaparte, sobrinho do imperador Napoleão Bonaparte. Na próxima aula, a gente continua, Primavera dos Pópros. Primavera dos Pópros. Primavera dos Pópros.